Tudo bom, pessoal? Continuando com as perguntas que mandaram lá no Instagram pra mim, vou responder as próximas aqui pra vocês, são mais 7, 8 perguntas aqui, eu acho que vai ser super bacana porque realmente tem bastante informação, são perguntas muito legais que eu selecionei e eu vou tentar abrir caixinhas de perguntas tanto no Instagram como aqui também pra vocês fazerem, a gente vai respondendo pra vocês 10, 12 perguntas por vídeo pra ficar bem, pra optimizar bastante, vamos deixar aqui na descrição também o minuto de cada uma dessas perguntas pra você ir direto lá no minuto onde você quer, tá bom? Se quiser assistir o vídeo inteiro, bacana, melhor ainda, dá mais engajamento no YouTube, fico mais feliz ainda pra você, com vocês, porque eles vão, o YouTube acaba recomendando mais o vídeo pra outras pessoas. Então vamos lá. Pergunta 1. Brasileiro que é cidadão italiano, teve visto americano cancelado no passaporte brasileiro, consegue fazer nova solicitação pra outro visto? Eu tô colocando aqui porque ele colocou encurtado, mas eu vou continuar aqui porque eu entendi a pergunta. Consegue fazer solicitação no visto italiano ou fazer a solicitação do extra? Excelente pergunta porque eu já vi isso acontecer algumas vezes. Quando a pessoa tem um visto cancelado num determinado passaporte, ele cancela ali, ele vai escrever INA, que é Immigration National League Act, que é a legislação que regulamenta todos os vistos, todos aqueles que os Estados Unidos querem ou não querem dentro dos Estados Unidos. ele vai colocar ali o número do artigo, o inciso, e vai falar que foi cancelado por aquela situação, né? Cancelado ou revogado ou enfim, o que for. Quando você vai fazer uma solicitação de um outro visto, mesmo que seja num outro passaporte, eles fazem hoje a confrontação de todos os dados. Nome de pai, mãe, data de aniversário, sobrenome, uma série de coisas. Ou seja, eles sabem que é você, de qualquer forma, independentemente do passaporte que você utilizar. Então, possivelmente, se você teve cancelado num passaporte, dependendo da situação, você pode aplicar um waiver e resolver naquele passaporte mesmo. Se não, você pode aplicar num outro passaporte e eles vão negar da mesma forma, pela mesma razão, porque eles vão fazer o cruzamento das informações. E na hora que você faz a solicitação do ESTA, ali pergunta se você já teve algum visto negado, cancelado, revogado, de alguma forma nesse sentido. E na hora que você clica ali, imediatamente o seu visto é negado, porque você precisa passar por uma entrevista consular. Então, não recomendo que você faça isso, porque senão, em vez de ter um visto negado, você vai ter dois, certo? Converse com um advogado de imigração, ele vai saber te orientar direitinho em qual é o melhor caminho a seguir, de acordo com a razão do cancelamento do visto. Passar pela imigração com o EB3, já tendo participado de grupos de imigrantes ilegais. Eu não entendi bem essa pergunta, mas assim, você passar pela imigração com um green card, porque o EB3 vai te dar o green card, não há nenhum tipo de problema. Você não é ilegal, você não está fazendo nada ilegal, você participar de algum grupo, mesmo que seja de grupo onde tenha pessoas ilegais, não quer dizer que você está estimulando, incentivando alguma coisa nesse sentido, a menos que eles tenham alguma coisa contra você. Mas você, em fase de aplicação de EB3, ou seja, ainda não foi aprovado, você ainda não tem o seu green card na mão, você participar desses grupos, eu não recomendo, na verdade, eu não sei nem o que você ou alguma pessoa estaria fazendo nesses grupos, porque realmente vai dar problema. Hoje, eu já disse para vocês, eu tenho certeza que a imigração americana, ela tem agentes que acompanham todos os vídeos de todos os youtubers brasileiros, tanto nos Estados Unidos, como fora também, em vários outros países, inclusive fiz um vídeo contando sobre Portugal, eu tenho certeza que eles acompanham, eles acompanham também os grupos. Então, o que você está fazendo em um grupo de pessoas que estão ilegalmente dentro dos Estados Unidos? O que você está fazendo ali com aquelas pessoas? Você quer informação de como estar ilegalmente? Não, então vai participar de outro grupo, tem um monte de grupo aí de negócios, trocas de informações e tudo mais, onde as pessoas ali, elas estão legais, ou ninguém tem nada a ver com status de nada. Então, você seguir canais que incentivam a imigração ilegal, ou você fazer parte desses grupos, você está se expondo com certeza absoluta. Vamos lá, mais uma. Como é o clima em Houston? Parecido com São Paulo? Meu caro do céu. O clima em Houston, ele é uma mistura entre Antártida e deserto do Saara. É mais ou menos isso. A gente tem dias aqui muito, muito quentes e nós temos aqui no inverno temperaturas que chegam aí a... Geralmente fica entre 5 e 6 graus, tá? Muito parecido com o norte da Flórida. Positivo. Mas tem dias que baixa de zero. Então, são poucos dias onde você tem temperatura abaixo de zero. 5, 6 dias no ano, talvez. Mas tem épocas que acontece isso. Principalmente do meio de fevereiro até... Eu diria, vai, do início de fevereiro até o meio de março, a gente tem temperaturas aí mais frias. Depois disso é super tranquilo. É super administrado. Inclusive no Natal, né? Você vê aqui... No Natal do ano passado, nós tivemos aqui 16 graus, 17 graus durante o dia. Então, não estava muito frio, não. Posso levar meu filho para estudar inglês em um curso de 2 a 3 semanas em dezembro com visto de turista? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode estudar nos Estados Unidos por até 90 dias com o seu visto de turismo. Você não precisa pedir um visto F para esse tipo de situação. Então, você trazer seu filho para estudar inglês de 2 a 3 semanas não tem problema nenhum. Está super tranquilo. Está menos dos 90 dias. Não vai dar qualquer tipo de dor de cabeça. nessa questão. Ok? Vamos lá. Minha esposa, green card holder, 130 aprovado agora. Ou seja, o formulário de aplicação foi aprovado para o casamento. Aconselho a seguir para o ajuste de status. Já. Sim. Imediatamente. Aprovou? Já manda a bala. Já vai, pede o ajuste de status. Perde o work permit. Já pede o parou. Já entra com toda a sua licitação, tudo junto. Já manda exame médico. Já manda antecedente criminal. Já manda tudo. Já faz tudo. Vai andar muito mais rápido esse processo, com certeza absoluta. Mas eu imagino que você já tenha também todos os outros requisitos cumpridos. Por isso que eu estou falando isso aqui para você. Não sei como é que está esse processo, mas se já estiver com tudo certinho, 130 aprovado, dá sequência o mais rápido possível. Última pergunta, feita por uma amiga minha, policial. Um abraço para vocês aí em Dallas. Departamento de Polícia da Califórnia agora pode contratar imigrantes com permit de trabalho. Verdade. A Califórnia está contratando imigrantes com permit de trabalho. Qual o melhor meio para o brasileiro? Bom, essa é uma pergunta muito complexa. Porque assim, apesar de parecer simples, não é. O Departamento de Polícia da Califórnia ele está contratando, mas você precisa ter um work permit. Aí vem aquela questão, né? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Porque você precisa do work permit para trabalhar, mas eles não vão ser sponsors, porque eles não oferecem sponsorship para imigrantes irem lá trabalhar. Então, o que sugiro que vocês façam? Primeiro, converse com um advogado de imigração. Ele vai ver se você ou seu cônjuge tem capacidade para outro visto que possa te dar uma autorização de trabalho. Então, por exemplo, você quer trabalhar no seu, no Departamento de Polícia da Califórnia, mas a sua esposa é cidadã italiana e a sua esposa tem capacidade para aplicar um visto E2. O visto E2 vai te dar um work permit. Você quer trabalhar lá, mas o seu marido tem capacidade para aplicar um visto EB2. Você pode aplicar o EB2, fazer o ajuste de status, vai ter o work permit que vai te dar autorização para trabalhar lá no Departamento de Polícia da Califórnia. Então, super bacana pergunta, muito obrigado, muito legal, com certeza absoluta, vai abrir portas para muitos imigrantes, não só brasileiros, que tenham interesse em fazer parte da força policial, que é uma coisa super bacana dentro dos Estados Unidos, inclusive em plano de carreira e tudo mais. Super recomendo a vocês, entrem lá, deem uma olhada nisso daí, com certeza absoluta, vai abrir porta para muita gente, mas converse com o seu advogado para ele te dizer qual vai ser o melhor visto para você utilizar para poder fazer esse planejamento que você quer fazer. Certo? É isso, pessoal. Vou abrir outra caixinha de perguntas. Em breve, as pessoas mandam ali, a gente vai respondendo aqui, são vídeos onde a gente coloca várias perguntas, várias respostas, onde a gente responde muita coisa para muita gente. De uma vez só, eu acho que acaba esclarecendo muita coisa para as pessoas. Grande abraço, abraço, deixe sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder também. Fiquem com Deus. Obrigado.